Oi gente que assiste o meu canal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês Que é arrumando meu guarda-roupa Como vocês podem ver meu guarda-roupa é todo bagunçado E eu vou arrumar eles pra vocês verem como é E já se você gostou do título do vídeo, curte e se inscreve no canal Que tá aqui de vermelho Então vamos para o vídeo Tipo, tá muito bagunçado, né? Então vou arrumar isso aqui tudo pra vocês Até que eu não gosto de sapato ali Essa parte aqui é da minha irmã, tá? Então vou mostrar pra vocês se tiver bagunçado ou arrumado Olha eu Vamos ver se vai bagunçar Vai chover Tá arrumada a parte da minha irmã Até que enfim Ali é a parte de roupa suja dela Então vai ficar bagunçado mesmo E começou a chover pra estragar o meu vídeo Bom gente, esperei a chuva passar Um pouco Mas tá chovendo ainda Mas esperei ela passar um pouco E agora eu vou gravar Para vocês Eu vou começar Por essa parte aqui, ó Essa aqui Depois eu pra essa parte E pra parte de baixo Vou começar por essa aqui primeiro Essa aqui E vamos lá Me liga mais tarde Liga pra me falar Só que tá com saudade Que foi pouco Que uma noite só Deixou na vontade Que foi louco Que quero um pouco mais Do meu prazer Que quer tudo Mais um pouco Só me liga Tá tarde E eu pensando Tá tarde em você Será que é tarde Pra parar de pensar Em nós dois Espero que Ainda não seja tarde Pra entender A gente perde Muito tempo Pensando depois E aí é tarde De mais pra gente Se arrepender Sentir saudade Nunca atrás De volta Quem se for Quando vê Já fui, baby Quando vê Já fui Acho que agora É tarde demais Pra nós dois Baby Só me diga Por que não Agora Tem vez que a gente Briga e perde A razão Tu sabe Como eu fico Se eu te vejo Chorar E quem perde Com isso Nossa relação Baby Só me diga Por que não Agora Tem vez que a gente Briga e perde A razão Tu sabe Como eu fico Se eu te vejo Chorar E quem perde Com isso Nossa relação Então Não dá pra gente Viver agora não Pô Tô gravando Com o E Sério Não Eu acho Que a gente Viu Passar bem Mais tempo Transando Que brigando Mas quiser Conversar mesmo Chega No caso Não sei Se for tarde Pra voltar A gente Vira noite Se não for A mesma coisa Faz como Se for Bom gente Essa parte aqui Já está pronta Ali não fica Nada mesmo Tá Minto Eu boto Minha mochila Aqui E aqui Ficam os cadernos Da escola Livro Caderno Pra mim Escrever Alguma coisa Assim Esse caderno Por exemplo Pra mim Escrever Alguma coisa Pra mim Não esquecer Os restos São tudo Livros Da escola Aí agora Eu vou Pra essa parte Aqui Então Vamos lá Que aqui É mais Cropped Aqui Fica Body Aí Fica Cropped Aqui Fica Vestidos Aqui Ficam os Negocinho E depois Vamos Arrumar Aqui Que Fica Sandália Passa nada Nem pode Cabelinho Tá aí Malac Slim Paulinho Era uma vez Pedindo o final de semana Pronto E com ela Lá no baile da Colômbia Nos dois ficou na onda A rebola Tá malandra Tô com cento e cinquenta O teu bombom balança Fico tranquilo Quando eu tô do lado dela Faz mó questão De vir da pista Pra favela Fico encantada Com a vestada Na minha janela E troco o peito e gato Pelo meu pouco Morta dela Ela é mó gata E tem uma cara Que não vale nada Tirou a roupa E ela Pelada Me encanta Me olha Me chama Me beija Me arranha É tão gostoso Desse momento Que não tem na cama No outro dia Ela me disse assim Tô com saudade Bota cabelinho E ela sabe que eu gosto Por isso que eu volto Daquela divindade Até os deuses te aplauda Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela Verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso covarde Jóia mais resorte que qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life Baby Cê já sabe Trip me deixou mais rico Por esse ano e me fale Isso é só um detalhe A vitrine é toda sua Ela sabe que a simplicidade Bom gente Eu já acabei Já de arrumar o guarda roupa Ele já tá arrumado já Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Minha mãe Minha querida mãe Botou fogo Aqui atrás De um quintal Botou fogo nas coisas assim E meu quarto É tipo Ela botou fogo Deixa eu tentar Vou tentar mostrar pra vocês Onde ela botou fogo E onde é o meu quarto Gente Ela botou fogo ali Onde vocês estão vendo Tudo queimado aqui Então Aqui que ela botou fogo E o meu quarto Já é aqui Entendeu O meu quarto já é aqui Aí Vocês pensam Que ela me avisou Pra fechar a janela Não A janela estava aberta E a fumaça entrou tudo Pra ir pro quarto E Eu estava dormindo Eu acordei Com aquele choro de fumaça E a maioria das minhas roupas limpas Que estavam ali no guarda roupa Ficou com choro de fumaça Aí eu tive que botar A maioria das roupas Pra lavar novamente Então Eu botei algumas roupas Pra lavar E tem algumas aqui E o que que vocês estão fazendo aqui Ou O que que vocês estão fazendo aqui Querida Tudo bom Tudo bom E agora eu vou mostrar o guarda roupa Todo arrumadinho pra vocês Né Não tá arrumadinho o guarda roupa? É, agora vocês já estão vendo Né O que vocês estão vendo? Você está brincando? Tria Никita É outraischer É outra himself nas Rep 하나 des Plus Triação 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 Gente, ficou assim Eu botei as blusas com manga aqui Blusa sem manga aqui Essa é com manga, né, querida? Bom Aí blusa sem manga aqui Casacos aqui Minha roupa de escola, essas duas aqui Tá aqui Aí uma calça Aí aqui tá um pouco bagunçadinha Ainda, mas Eu me entendo, entendeu? Aí aqui tipo Fica body O resto aqui fica cropped, cropped Isso aqui tudo é cropped, tudo cropped Aí aqui Esse cabide aqui Esse cabide aqui fica vestido E o resto do cropped E esse body Esse negócio tá aqui Não vou mexer essa foto nunca Esse negócio que tá aqui é pra me maquiar Aí quando eu me maquio eu boto isso aqui pra mim Boto no cabelo Aí aqui fica o creme Hidratante Perfume Hidratante 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 Meu cofrinho Meu negócio de celular E um convite Minhas sandálias Isso aqui Só tem isso aqui pra sair Isso aqui Isso aqui Isso aqui nem usa mais Porque tá podre, né Mas essa sandália Essa sandália aqui eu uso Essa aqui eu nunca usei ainda E aqui fica o caderno E minha sandália Aqui que tá aqui E meu caderno E a Tequila me atrapalhando Né, Tequila? Tequila eu amo Minha cachorra, gente Gente, então foi esse o vídeo Se você gostou Curse Se inscreve no canal E é isso Um beijo e tchau